Item 21, processo 48.559.77.2014, dígito 12. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará e face do auto de infração 33 de 2013 da Arce, que aplicou penalidade de multa em decorrência de transgressões legais e contratuais relativas ao acidente elétrico fatal, envolvendo terceiros e a distribuição da recorrente. O diretor relator, doutor José Jirosa, informe que há pedido de sustentação oral. A Agência Reguladora do Serviço Público Delegado do Estado do Ceará, Arce, realizou no dia 21 de julho de 2011, fiscalização para o Arce houve falha na prestação do serviço, que levou ao acidente fatal, ocorrido com o terceiro, em 24 de novembro de 2010, no município de Paracuru, no Ceará, envolvendo o sistema da distribuidora. Essa fiscalização culminou com a emissão do termo de notificação número 40 de 2011 e do relatório de fiscalização número 40 também de 2011. Esse relatório derivou a não conformidade NC1. A distribuidora se manifestou ao termo de notificação por meio de carta número 44 em abril de 2012. Em 17 de novembro de 2013, o coordenador de energia da Arce decidiu lavrar o alto de infração número 33, estabelecendo penalidade de multa de pouco mais de 158 mil reais. A Coelce interpôs tempestivamente recurso por meio de carta, datada de 29 de novembro de 2013, protocolado na Arce na mesma data. Em 27 de junho de 2014, ao analisar o recurso, o Conselho Diretor da Arce acolheu pareceres número 183 de 13 e 135 de 14, nos termos do voto do relator pela manutenção do alto de infração de número 33. A Coelce interpôs tempestivamente o segundo recurso para apreciação em segunda instância em julho de 2014, por meio da carta número 121. Em 9 de novembro de 2014, ao analisar o recurso, o Conselho decidiu, por unanimidade nos termos do voto do relator, pela manutenção do alto de infração, acolhendo o parecer da área técnica e jurídica. Em 21 de novembro de 2014, a Arce encaminhou os autos originais do processo para apreciação da ANEL, em instância superior. Em 1º de 12 de 2014, fui sorteado de diretor-redator. Em 1º de junho de 2015, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Licicidade emitiu nota técnica sobre o assunto. É o relatório. Procuradoria? Não, tem um pedido de sustentação oral. Será feito pelo Dr. Robson Alves, representante da Coelce. Bom dia, senhores diretores. Mais uma vez, eu me dirijo a essa diretoria, muito respeitosamente, apenas com o intuito de pontuar algumas situações referentes a esse acidente. Bem, eu tenho que destacar alguns pontos referentes a essa multa, essa auto-infração, no que se refere ao seguinte. Em primeiro lugar, essa fiscalização foi feita, vocês podem observar, 300 dias depois do ocorrido. Ou seja, ela foi feita, basicamente, com entrevistas e avaliação do local já há muito tempo passado do acidente. Em segundo lugar, relatar aqui, as redes em questão, inclusive, durante todo o processo, se até se afirma isso, elas foram projetadas de forma adequada, seguindo a BNT, como todas as distribuidoras do país fazem, com relação à proteção de chave fusível, uma coisa bastante tradicional no nosso sistema elétrico. O outro ponto a ser destacado, tanto estava adequada as proteções, que as fases A e B atuaram. Houve curto franco entre as fases e houve atuação da proteção, que no caso está sendo colocada como uma proteção que não estava válida, que não atuou, é basicamente o discurso que está sendo feito. Então, para as duas fases A e B, houve atuação e a proteção foi projetada da mesma maneira. O ocorrido, e aí eu cito o fato de ser um caso fortuito, é que os ventos que levaram ao curto circuito da fase A e B e produziram esse curto franco que fez a proteção atuar, não produziram o mesmo efeito na fase C. A fase C, na realidade, ela foi tocada por um pedaço, um galho, um pedaço de árvore, que, como os senhores sabem, não é um condutor. A madeira é até, que apresenta até uma boa resistência elétrica, e isso fez que não houvesse um curto circuito entre a fase C e o solo. Ou seja, apesar, em um momento do relatório da fiscalização, ele fala apesar da fase, do curto da fase. Não, não houve esse curto circuito. Existia um elemento não condutor entre a fase e o solo. E esse elemento não condutor, inclusive, é quem produz o choque elétrico e que, infelizmente, levou à ocorrência do acidente. O que eu quero destacar nessa situação? A não conformidade, basicamente, está tratando a COS como se ela não estivesse operando, projetando, ou lidando com o seu sistema elétrico de forma adequada. Só que, nesse caso, bem especificamente, tudo que poderia ser feito, ou seja, o projeto veio de forma adequada, tudo foi feito de forma, como mandam as normas técnicas brasileiras. Um caso fortuito, referente ao vendaval e uma árvore, produziu uma situação atípica, fortuita, e que acabou criando esse horrível acidente. Eu quero destacar esse ponto, porque, na realidade, nós estamos sendo multados por não operar de forma adequada o sistema elétrico. A COELSE, como todas as empresas do Grupo Eno, ela é bastante preocupada com a segurança, segurança do trabalho, segurança com a população, com a campanha, com tudo mais. Mas esse foi um caso fortuito. Esse é o destaque que eu quero dar para esta situação, que eu acho que é o descompasso entre o que nós fomos multados e a real situação do local. Eu encerro a minha fala aqui só pedindo aos senhores que avaliem a seguinte situação. Uma rede projetada, como todas as redes do Brasil, rede aérea, que é a maior parte das redes do Brasil, com a proteção conforme a BNT, onde acontece um evento estranho, fora do que é o normal, provoca um acidente horrível, realmente isso devemos pesar nesse assunto. Pode a concessionária ser acusada, para esse caso específico, de estar operando mal as suas redes, ou não estar coordenando adequadamente, não estar cumprindo o contrato de concessão, sendo que tudo que poderia ter sido feito, foi feito. A questão do fortuito disso não pesa nessa avaliação. Esse é o apelo que eu faço para os senhores diretores, para olhar conforme essa ótica, uma ótica de terreno, uma ótica do que aconteceu. Eu agradeço a atenção dos senhores. Casos similares, a Procuradoria tem ressaltado que a ANEL não pune a concessionária pelo acidente fatal em si, mas sim por não ter prestado o serviço adequado, que também envolve as condições de segurança. Então, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, a Arce, na exposição de motivo para a audifração, descreveu a seguinte forma, não conformidade, que foi mantido na penalidade, tendo em vista a própria agência estadual não reconsiderar. Então, o enunciado dessa início é, tendo em vista a permanência de elementos energizados sobre a via pós-ocorrência de curto-circuito na rede elétrica da concessionária, as circunstâncias constatadas por esse relatório, apesar de existentes proteções da média tensão, situação que levou o acidente fatal ocorrido por terceiro. Então, de início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela COELS preenche os pressupostos de desinimilidade, conforme destaca a SFA na análise do pedido de reconsideração. E essa não conformidade, que trata a permanência de elementos energizados, a COELS esclareceu que não houve atuação insatisfatória da chave fusível QG 744, visto que, em decorrência da queda de galho do eucalipto sobre a fase A e B da redistribuição de média tensão, ocasionou um curto-circuito, fase-fase, e, por consequência, proporcionou a atuação devida da proteção principal chave fusível instalada na estrutura QG 7441, com rompimento dos elos fusíveis da fase A e B. Fases extras, objeto do curto-circuito ocorrido. O fato da fase C ter permanecido energizada e não ter havido atuação da chave fusível instalada na estrutura QG 7441, foi em decorrência da queda de galho do eucalipto não ter ocasionado nenhum tipo de curto-circuito envolvendo a citada fase. E, para a arte, denota-se claro que os galhos de árvores caídos sobre a fase A e B do alimentador 01C5 da subestação Paracuru, ocasionaram o curto-circuito fase-fase. A corrente de curto-circuito fase-fase fez atuar o zelo fusível das chaves unipolares instaladas nas fases A e B da rede de média tensão do citado alimentador. Quanto à fase C, entretanto, o mesmo trecho do alimentador ficou energizado, permitindo o retorno da corrente elétrica. A energização das fases A e B em consequência dos galhos localizados sobre essas fases e o solo. Verifica-se, portanto, que logo após a ocorrência do curto-circuito fase-fase provocada pela queda de galhos da árvore sobre as fases A e B do alimentador 01C5 da subestação SEPAR, configurou-se um curto fase-terra pelo contato dos galhos com o solo, os quais se encontravam energizados por meio de corrente de retorno à fase C. A proteção exercida pela chave fusível dessa fase C, entretanto, não foi eficaz para interromper a corrente de curto-circuito fase-terra, nem mesmo após o contato da vítima com a área energizada pelos galhos de eucalipto. A proteção da retaguarda do alimentador 01C5 da subestação PAR, exercida pelo religador de linha e religador de subestação, que deveriam ter atuado na ocorrência do curto-circuito fase-terra, provocado pelo retorno à corrente de fase C, também não atuaram conforme informou a distribuidora em resposta ao item CIT ao ofício 046 com o que concordo. Em relação à dosimetria, a utilizada para o cálculo da multa tem coerência e, na verdade, eu queria fazer um comentário aqui. Na verdade, nós não estamos dizendo que a rede foi mal construída, nós estamos dizendo que a proteção deveria ter atuado e ela não atuou corretamente. O religador na subestação, com certeza, é um religador trifásico, ele deveria ter desligado e ele permaneceu, mesmo após a vítima ter tido contato e sofrido a descarga, ele permaneceu ligado ainda, conforme, inclusive, o informou a distribuidora em resposta ao ofício aí citado. Então, quanto à dosimetria, a ARCE, ela aplicou um percentual de 80% para a quantidade de sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos, relativo a 19 sanções. E a LA-SFE verificou que o período, que no período existiam 22 sanções recorríveis, então o percentual seria de 100%, conforme o prazo, o quadro abaixo, então alterando a multa para pouco mais de R$ 163 mil. E sobre esse ponto, a ANEL encaminhou um ofício, né, sobre essa questão da majoração, no dia 17 do 9 de 15, recebido em 28 do 9 de 15, em que a ANEL abriu um novo prazo de 10 dias a partir do recebimento desse, para que a COEL se propanasse, é, pronuncieasse, né, sobre o novo valor da penalidade. Até o dia 21 do 10 de 15, a distribuidora não se pronunciou sobre o objeto desse ofício. E sobre a abrangência, embora as áreas de fiscalização, a ARC e a SFE tem avaliada essa como sendo 100%, não consideram adequado esse valor, sendo que, historicamente, a SFE tem utilizado um percentual de 1% quando se trata de casos pontuais. Onde não é possível estabelecer o valor da paramrangência da não conformidade de forma objetiva. E sobre o enquadramento da penalidade, concordo com a Procuradoria Geral. E por meio do parecer 460 de 15, em um outro processo, o processo de número 48570981344, em caso semelhante, a PSG se posicionou pela infração, embora punível como o do grupo distinto, tem em comum punir a ausência de prestação de serviço de forma adequada. Ocorre que, no entanto, o inciso 1 do artigo 6 pune a operação e manutenção de instalação de equipamento de forma inadequada. E o inciso 15 do artigo 4 pune a atitude de uma atitude de não utilizar equipamento de instalação de método operativo que garanta a prestação adequada. Há na visão da PGE, no inciso 14 do artigo 14, um comando estabelecendo um dever de cautela, de garantia para que não seja ameaçada a adequação da prestação. E o inciso 1 do artigo 6, cujo limite de multa é mais alto, presta-se por seu turno a punir a inegoação já verificada, aquela que já está a produzir uma inadequação do serviço. Considerando o exposto, o 4.3 apresenta o resultado da análise que alterou a abrangência e o enquadramento. Então, aqui já está apresentado o valor final do qual eu estou trazendo aos senhores. E, diante do exposto e do que conta do processo, em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COEL, sem face à autoinfração número 33, de 13, lavrado pela Arce, para não mérito de negar o provimento e manter a penalidade, manter não, e alterar a penalidade de multa para R$ 163.227,09, valores que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Aqui, esse tipo de processo sanatório sempre me causa um certo desconforto. Acho que na revisão da meia 3 a gente precisa, talvez, detalhar um pouco a mais. Inclusive, no sentido de tornar isso mais gravoso. Ao contrário do que defende aqui o representante da empresa, eu acho que o não funcionamento de um equipamento de proteção que causa esse tipo de acidente deveria até receber uma sanção maior. Independente dele alegar o caso fortuito que eu não vejo aqui nesse caso. não tem... A proteção, ela existe exatamente para esse tipo de ocasião. Então, deveria ter operado, sim. E é difícil argumentar que não houve um curto circuito, fase terra, se há uma descarga capaz de causar óbito. Então, nesse caso, eu acho que está adequado. É o que a gente... Como a gente opera e enquadra na meia 3 atual. Mas, na revisão, eu espero que a gente possa caminhar para algum tipo de sanção mais gravosa. Eu concordo contigo, Tiago. Eu acho que, embora que tenha bem explicado pelo procurador, não estamos tratando de analisar o acidente em si, a fatalidade, a culpa. Nós estamos analisando a prestação do serviço e, de forma, ficou bem caracterizado que não foi boa a prestação. Não tratamos da rede em si, mas sim da proteção. Se a proteção tivesse atuado perfeitamente, não tinha ocorrido, a vítima teria encostado nos galhos de forma inadvertida, até entendo, mas não teria acontecido nada com ele. Esse é um caso recorrente em quase todas as distribuidoras do Brasil. Nós percebemos uma certa negligência no tipo de proteção que é utilizado, nos ajustes da proteção, principalmente em relação a curto-circuito e quando o curto-circuito seja uma quebra de cabos, de fios e, consequentemente, causando uma possibilidade de mortes fatais. Quer dizer, quando nós fazemos uma avaliação dos nossos processos, muitas vezes, por uma falta de informação, o valor pecuniário é muito superior ao valor quando nós nos deparamos com um acidente fatal. Portanto, Tiago, eu acho que a revisão da 63 vai ensejar uma oportunidade para que uma penalização seja a mais rigorosa possível, para que as empresas, a partir dessa decisão, elas possam fazer as contas. Quer dizer, se nós não tivermos cuidado com o sistema de proteção e que se isso vier a ter mortes, acidentes fatais, consequentemente, a pena deverá ser muito maior. Então, independente da questão criminal, mas é importante a gente considerar uma coisa de um acidente, na hora que a empresa perceber que, em caso de acidente, a penalização será muito rigorosa, consequentemente, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estaremos dando uma sinalização regulatória para que o sistema de proteção seja melhor projetado ou, do ponto de vista de alteração da configuração do sistema elétrico, eles sejam melhor ajustados. Portanto, eu também entendo que, apesar de ser um acidente grave, de ser um acidente fatal, mas o que dispõe hoje da 63 é o máximo que a gente pode fazer isso mesmo. Mas eu também fico, de certa forma, constrangido, porque é que essa penalização não poderia ter sido maior. Em votação? Com o relatório. Também voto com o relatório. Proclamo que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido pelo diretor-redator. Próximo item.